Bom, como todos os domingos de manhã pela manhã eu faço, eu preparo um chimarrão, um café e vou, né, fico esperando a hora do sorteio. Tava eu e meu filho em casa apenas e aí eu comecei a mentalizar os números e começou a vir os números e quando chegou no 49 veio um número que não era ele, era o 34, né? E eu perdi, só que aí veio mais uma rodada que ninguém, mais um número que não tinha saído aí do número, entrou o 49 que eu tava mentalizando. E aí, tipo, eu não acreditei, eu fiquei nervosa e quase me deu um negócio. Não sei dizer, não sei, que me deu uma tremedeira, fiquei num estado de nervo e muito feliz. Eu nunca desisti e sempre persisti e eu acho que é isso, a gente tem que persistir sempre que uma hora nossa hora chega. Bom dia, meu nome é Gislaine, eu sou promotora do Trilha Galti agora aqui do Calçadão, tá, esquina Santander. Eu tô aqui com a Débora Fáscanteiro, minha cliente, minha amiga, que ganhou a metade do HB20, referente a 40 mil. Né, Débora? Feliz? Muito. Eu tô muito feliz, né, além de premiar uma pessoa que é minha amiga. Eu tava assistindo domingo, o cara tava passando na televisão lá e ele apareceu embaixo. Eu comprei um tratorzinho pra fazer mais lavourinha, mais fácil lá, comprar uma vaquinha de leite. Tirei sobradinha e mais umas ovelhinhas pra comer carne, né. É, tinha comprado, assim, passado um tratorzinho, virei, o trator quase me matei. Agora eu vou comprar outro, vou cuidar pra não me matar com esse outro. Continuo comprando, pessoal, que a sorte poderá chegar pra todo mundo. Bom dia, meu nome é Jaqueline, eu sou aqui do Super da Família, do bairro Canabal, Teutônia. Eu vendi um trilegal premiado, no valor de 40 mil. Vem aqui você também e garanto o seu, porque a gente é pé quente aqui.